Aqui está, alguns pontos específicos dessa aula. O significado da besta na profecia de Daniel, com os dez chifres. E o significado das sete maldições trazidas no Vaikra, na Parashah Berro Kutai. As consequências do não cumprimento das mitzvot. Legadas ao significado dos dez chifres. Eu penso para você, que chegou até aqui agora. Se você puder fazer uma Tzedakah de um real ou dois reais. Para ajudar nesse projeto. Estarei reformando o estúdio para me ter um espaço maior. Para me poder estar fazendo as gravações. Trazendo conteúdo para vocês. E eu acredito que um ou dois reais, um ou dois reais, não fará falta para você. Então, eu peço para você, ajude o nosso projeto. Estarei deixando o Pix aqui, nos comentários. E que a gente te abençoe. Xalão. Bem-vindos novamente ao nosso projeto Revelando o Culto. Meu nome é Youssef. E para mim é um prazer imenso estar falando com você aqui, novamente, nesta plataforma. E hoje eu quero trazer um assunto sobre o Sefer Daniel, novamente. É incrível porque tudo que está acontecendo hoje no nosso mundo, devido às consequências das ações do próprio homem, vem sendo amparado e comparado com o Sefer Daniel. É incrível ver todo esse cenário sendo desenrolado como um novelo e as consequências que estão atingindo toda a nossa sociedade. Ela engloba todo o aspecto profético no Sefer Daniel. E no desenrolar deste assunto, estaremos trazendo aqui todo o cenário, de certa forma, apocalíptico, do que é revelado no Sefer Daniel sobre os dez chifres da besta, escritas no Passuque 7 e Péreque 20, estaremos trazendo as comparações que envolvem o significado desses chifres com o Vaicrá, com o Levítico. Acredito que você ficou surpreso, mas o tema sobre Levítico, Vaicrá, no Passuque 25 e Péreque 17, Há sete maldições referentes no Vaicrá, e essas sete maldições, elas trazem alusões do significado dos dez chifres da besta, escritas no Sefer Daniel. Hoje trarei algumas revelações referentes a esse assunto, e eu chamo a sua atenção, de certa forma, este comunicado, de como podemos ingerir estas sete maldições ditas no Vaicrá. Estas são as antibensões, ao contrário das bênçãos escritas em toda a Torá. Há também as antibensões, para falarmos dos dez chifres no Sefer Daniel, devemos então voltar na Torá, no Vaicrá, e olharmos por um outro espectro da realidade. Pois cada besta citada por Daniel, a partir do Passuque 7, estão relacionadas com a maldição lançada pelo próprio Kadosh Baruch Hu. Há também estudiosos, religiosos, que dizem que estas profecias já aconteceram. Eu mesmo já ouvi várias pessoas trazendo sobre estas profecias, no Sefer Daniel, que uma boa parte delas já foram reveladas ao mundo. E essas revelações, elas são comparadas principalmente aos reis, exemplo, o rei da Babilônia, o rei da Pérsia. A alusão dessas profecias, no Sefer Daniel, de terem já sido cumpridas, ela traz o fato histórico, claro, no nível Pshat, no literal, traz a concordância dos fatos que foram relatados no Sefer Daniel. O cenário do início das profecias ocorreu centenas de anos antes, mesmo antes que Daniel nascesse. Pois Hashem, o Santo Kadosh Baruch Hu, já havia ordenado a Israel que fosse separado o sétimo ano. Veja, tudo começa a fazer sentido quando voltamos ao Vaikra. Veja, Hashem determinou que fosse separado o sétimo ano de cada ciclo agrícola, chamado de Shermitá. Shermitá é um conceito para que a terra recebesse o descanso sabático, o dia sagrado, o Vaikra levítico no Passuque 25 e Pércque 17. Da mesma forma que o homem receberia o sétimo dia sagrado, conhecido por todos como Shabbat, A terra então receberia o sétimo ano de descanso, mas Hashem adverte Israel em geral sobre os julgamentos que virão, se este mandamento não forem obedecidos ou cumpridos. No Vaikra, na Parachá Berrukotai, Passuque 26, no Pércque 27 e 26, está escrito Se ainda com isto não me ouvirdes, e se ainda andares contra mim com teimosia, eu andarei contra vós com furor e vos castigarei também com sete calamidades por causa dos vossos pecados. O Rumash, ele traz as consequências do não cumprimento das mitzvot. E o Rumash traz aqui a sua explicação referente a esses pecados graves e as suas consequências sobre o não cumprimento das mitzvot. Daqui a pouco eu vou recitar para você sobre esse assunto. Na Torá, Hashem, ele é misericordioso, mas também ele traz uma alerta a todo o povo de Israel, para as consequências da não obediência à sua lei, à sua Torá. Muito se falou em Daniel sobre a besta de dez chifres, Mas existe várias opiniões formadas a respeito desta besta e o significado de cada chifre. Nos próximos vídeos eu estarei trazendo o significado de cada chifre. Mas teve um aqui que eu quero falar aqui nessa aula, que é o último chifre citado, chamado de chifre pequeno, que em hebraico é chamado de Kerem Ketenar. A guemátria padrão para este nome é incrivelmente 514. E, por incrível que se pareça, é a mesma guemátria do nome George Soros. Acredito que você já ouviu falar sobre George Soros. Eu não quero entrar aqui com as explicações, o porquê a guemátria, ela alude a este nome. Por vários problemas de restrições do próprio canal, não quero entrar em detalhes. Mas na visão profética de Daniel, ela nos traz muitas interpretações, principalmente nas visões de vários sábios da Kabbalah, que nos deixaram o seu legado em vários seforim. Sobre Daniel, mas, incrivelmente, este livro não é tomado adequadamente por pessoas sérias, homens dignos das interpretações, tais conceitos profundos. A carência sobre esse assunto, ela demanda de muito estudo. E para trazer este assunto para a luz, ela demanda o entendimento de outra realidade. Uma outra realidade que ela só pode ser absorvida, recebida devido o estado de consciência dessa pessoa. E essa pessoa que se adentra nesse tipo de conceito sobre as revelações no Sefer Daniel, deve justamente estar com sua mente preparada, com a sua alma preparada para receber esta luz, para que possa ser devolvida ao mundo no mesmo formato que essa pessoa recebeu. Quando essas revelações, elas são trazidas com distorções, com mentiras, e ela é pega pelaquele pá no lugar. Ela é apoderada, roubada, pelaquele pá. E ela se apodera destas profecias. E elas são traduzidas e enviadas ao mundo, completamente distorcidas. E elas são enviadas ao mundo com conceitos impróprios de idolatria. E então esta profecia que poderia trazer luz ao mundo, ela é distorcida, ela é transformada em DINEM, julgamentos. Veja que o RUAR, o Espírito do Santo que foi colocada no homem é utilizado para trazer estas revelações à consciência humana. O homem, quando utiliza desse RUAR, desse AR, dessa fala distorcida para a humanidade, ele está sendo usado pelaquele PANOGÁ com distorções de idolatria para que esse conceito seja levado ao mundo. com o peso dos DINEM, dos julgamentos. Na próxima aula, eu vou trazer aqui com a ajuda dos céus o significado destes dez chifres e o que eles representaram e o que eles representam nos dias de hoje. O que eles representaram no passado? Bom, mas antes de adentrarmos nestes assuntos, eu quero chamar a sua atenção aqui para você que é membro do nosso projeto Revelando Oculto, para você que ainda não fez a sua Tzedakah ajudando o nosso projeto, eu peço para você faça uma Tzedakah com um ou dois reais ajudando o nosso projeto e quero aqui agradecer a todos vocês, a todos vocês que têm assistido as aulas e têm feito seus comentários, no entanto aqui eu não eu não desejo mais ter uma quantidade exuberante de membros aqui, mas eu quero ter a qualidade de pessoas, pessoas que têm a vontade de aprender e de ter o conhecimento como prioridade na sua vida, eu já ouvi vários relatos aqui de várias pessoas que começaram a assistir essas aulas e elas têm relatado uma mudança nas suas vidas no seu casamento é nas suas vidas particulares na sua parte financeira e esse mérito ele é dedicado principalmente a Torá do Santo Kadosh Baru quando quando esse trabalho ele é trazido com dedicação com amor isto é revelado ao mundo de uma forma que para quem é recebido isso muda completamente o caráter e os pensamentos de uma pessoa e esse é o mérito voltado a Santa Torá do Kadosh Baru não é meu mérito em mérito a Torá de Hashem porque ela revela ao mundo a luz de Hashem nós somos apenas aqui um cli a várias e várias pessoas trazendo revelando a Torá de Hashem esse é o trabalho o trabalho de pequenas formigas trazendo as revelações da Torá o mérito e a honra é da Sagrada Torá apenas somos aqui o cli o vaso sendo usado para trazer essa luz desocultá-la e revelar ao mundo da forma que ela tem que ser revelada todos os assuntos que são trazidos aqui eles são digitados e isto exige muito de mim são várias e várias horas digitando textos estudando o rumash estudando a Torá vendo o que os sábios falaram sobre tais assuntos vendo os assuntos recentes vendo as notícias recentes e juntando todo esse ensejo dentro desse diagnóstico que a própria Torá já vem relatando e para que essa luz seja desocultada há um processo de alinhamento desses assuntos para que esses assuntos sejam completos para que seja entendido por você e dentro desses mesmos assuntos que seja extraído pequenas fagulhas para que seja devolvida ao mundo em pequenas fagulhas de luz para que chegue ao seu entendimento qual é o verdadeiro conceito da Torá e da Cabalá bom vou dizer mais aqui não sou rabino não sou cabalista eu simplesmente estudo a Torá do Santo Kadosh Baruch Hu estamos aqui nesse mundo com este intuito de correção de Tikkun Olan da nossa correção e acredito que cada pessoa tem o seu Tikkun nesse mundo cada pessoa a ela é revelada o desejo da tua alma para a correção todos nós devemos fazer de se atacar no decorrer do ano este também é o Tikkun uma correção da tua alma devemos revelar a luz de Hashem que está ocultada dentro da Torá isto também é uma correção fazer o bem ao próximo é a nossa obrigação e também uma correção eu quero falar mais sobre esse assunto sobre o Sefer Damiano e as revelações que trazem sobre esse assunto mas antes eu quero chegar no ponto da raiz no ponto da essência da alma de um homem que verdadeiramente busca que obedece que cumpre suas mitzvot e aqueles que apenas ouvem e de certa forma desfazem viram as costas para estes mandamentos importantes da Torá muitos aqui acredito eu que tenho uma grande parcela principalmente pessoas que vieram de outras religiões já vieram com seus conceitos formados e foram de certa forma educados com conceitos anti Torá e anti Deus de Israel porque eu falo isso porque as próprias religiões elas manipularam as mentes eu já ouvi pessoas dizerem que os mandamentos não se cumprem mais porque eles já foram cumpridos por uma pessoa não quero entrar nestes detalhes sei que tem muitos que passam por aqui vendo essas aulas que vieram ou que estão nesses devidos locais ou que vem até aqui para pegar essas pequenas fagulhas e transformá-las em aquele panogá sei disso porque é uma plataforma pública não é um local privado fechado para ter aulas privadas aonde todos veem sobre esses assuntos e claro tem aqueles oportunistas que gostam de pegar tais assuntos e colocarem em seus devidos locais como se fossem autoria deles e eles mesmos essas mesmas pessoas que têm essas atitudes impróprias e erradas estão atraindo para elas as cascas aquele panogá este é o mau instinto do homem a yed sahara bom vamos voltar ao assunto sobre as consequências do não cumprimento das mitzvot de Hashem ligada a besta e os dez chifres no Sefer Daniel o assunto de hoje está relacionado com a besta vista pelo profeta Daniel será que elas estão relacionadas mesmo com cada episódio e sequência em minha visão é bem claro e nítido que essas profecias é como que estamos presenciando hoje mas como poderemos nos livrar destes decretos vistos que a humanidade hoje está carregando uma carga de maldades e essa humanidade sendo dominada pelos reis da terra vemos que tem aumentado os crimes a taxa de suicídio de maldade sobre a terra não não vou adentrar em esses assuntos também pois existem muitas regras aqui no canal proibições etc e nosso canal pode ser censurado por determinadas falas então devemos seguir as regras dos senhores do mundo veja que ironia estamos usando uma plataforma aonde que é comandada pelos senhores do mundo e de certa forma trazendo luz dentro do mundo dos senhores da terra como Yousef dentro do Egito consegue compreender as comparações trazendo luz pra dentro do Egito falamos que nessa geração jovens tem se modernizado aonde todos os princípios básicos foram corrompidos vemos que tem aumentado de certa forma também nessa geração há muitos jovens modernizados aonde todos seus princípios básicos todos foram corrompidos e distorcidos pelos ensinamentos errados chegando muitos a serem classificados como algo bizarro bestial e esses assuntos também fogem da regra também daqui dessa plataforma veja que há uma certa forma uma relação entre as profecias de Daniel e as sete maldições para aqueles que negam ou negaram as leis escritas no vai crá na para chá berru cotai passou que 26 per que 27 e 46 bom mas vamos entender a raiz no vai crá de uma nove em hebraico há uma palavra chamada rear niroar que também significa a palavra sacrifício aceitável no targon de Ezrequiel Hanavi 2041 ela faz o desejo dele isso ocorre uma vez que através da xerritá abro aspas aqui para a palavra xerritá xerritá que é o abate o abate ritualístico de certos mamíferos ou pássaros para a alimentação de acordo com a kashirut este ritual ele limpa as impurezas do estado de severidade que são adoçadas e refinadas ou seja qualquer impureza feita para a caridade causada pelo yeshut da pessoa abro aspas aqui para a palavra yeshut que individualmente está ligado ao ego veja que falamos anteriormente a auto afirmação o eu sou eu tenho eu faço eu sou este é o limite do ego essa pessoa chamada de yeshut é a própria negação do princípio de yeshut que é unidade veja tudo isso começa a fazer sentido com a besta bestial que Daniel viu começamos pela raiz pelo centro e a palavra é yeshut ego autoafirmação este é um dos pontos da besta escrita no sefer Daniel esta é a minha visão de como surgiu dentro do significado dessa profecia esta é a negação de uma realidade investida exclusivamente no santo kadosh baruhu que é o chamai o vaeritz o céu e a terra irmeriniahu 23 e 24 o não cumprimento destas mitzvot está ligada ao irhud da pessoa essa auto negação desta realidade invertida do que realmente é a shem e invertida sobre a realidade do céu do chamai e também da terra nessa pessoa nessa pessoa irhud não há espaço para a presença divina logo não há espaço não há lugar para esse desprovido da presença divina pois essa pessoa é egocêntrica porque a shem disse eu e ela não podemos habitar juntos isso está escrito no talmud sota 5a esta pessoa será limpa com a cheirta que é a própria kavanah ou kavanot que é a palavra hebraica para direção intenção ou propósito que está associado a concentração a intenção da tefilar mas o conceito de kavanah ou kavanot se aplica ao cumprir todas as mitzvot com intenção estamos eu estou aqui trazendo a forma do cumprimento das mitzvot de Hashem e o início dessa aula eu trago as consequências do não cumprimento das mitzvot e por que esta pessoa não cumpriu as mitzvot este é o porquê porque essa pessoa é um Yehud é uma realidade invertida e isto que subjuga o abate a alma animal o Yetzahara também é chamada de Nefesh Rabamit que é a alma animal e portanto Askelipot e Asitra que a nutrem a própria essência fazendo do ato da oferenda caridosa que deveria ser completa mas isto implica fortemente que a mitzvah ela se inicia se primeiramente com Kavanah com Kavanot da pessoa e depois ela se completaria no ato específico isso está escrito no Zohar 119 A falando sobre a paraxá Vayerah falando sobre a paraxá Vayerah com a letra Rei e então é citado Yeshayahu Hanavi 66 e 20 que eles trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao santo Kadosh Baruch Yeshayahu Hanavi 66 66 20 vou repetir essa frase poucos não se atentaram para o que está relatado aqui eles eles trarão a todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao santo ao santo Kadosh para o rumo e como essa oferta era levada no altar como essa oferta era preparada para o abate aludindo aludindo então as batalhas da era messiânica esse assunto está ligado a era messiânica e ligado as consequências do não cumprimento das mitzvot a sétima maldição escrita no levítico no vaicrá na paraxá berrucotai está escrito assim no comentário no rumash e vocês quebrarem minha aliança negando os princípios da fé da imuná eu então farei o mesmo a vocês eu trarei sobre vocês pânico inflamação febre doenças que causam desesperança na busca pela cura e angústia para os membros da sua família quando você falecer vocês plantarão suas sementes em vão porque elas não crescerão aqui eu estou lendo no nível pichado seus inimigos as comerão eu dirigirei eu dirigirei a minha atenção e deixarei todos os meus afazeres para lidar pessoalmente com vocês de modo que serão derrotados pelos seus adversários e seus inimigos dominarão vocês vocês fugirão aterrorizados mas ninguém estará atrás de vocês já que vocês não apresentaram nenhuma ameaça na página 235 no romash fala que vocês trabalharão duro na terra as árvores não produzirão mais frutos todo esse conceito de maldição por não cumprimento das mitzvah está ligada a besta no sefer daniel e o significado de cada chifre este é um ponto específico na minha visão que cada chifre simboliza um julgamento algo indirem para as nações e principalmente para Israel por não cumprirem a Torá de Achei poderíamos então trazer as comparações de cada chifre escritos na profecia de daniel seria então uma mitzvah trazer todos em todas as nações para uma oferenda perfeita ao santo kadosh barucho seria uma mitzvah pegar pegar todo povo judeu levar para Israel como uma oferenda perfeita ao eterno acredito que você já assistiu vídeos meus anteriores já viu muito eu falar sobre o assunto sobre os julgamentos que acontecerão primeiro em Israel após uma estrela aparecer no céu a estrela de Jacob será o sinal e acontecerá algo muito grande em Israel é proibido falar sobre esse assunto não se pode tocar nesse assunto por várias razões qual o motivo o porquê o homache é bem claro ah então você está dizendo que o povo judeu não cumpre mais mitzvah sim cumpre sim não estou falando que não só que dentro desses cumprimentos da mitzvah existem leis que eram para ser cumpridas em Yeritz como manter a idolatria fora das terras de Israel como manter a impureza fora das terras de Israel entre outros detalhes principalmente sobre a Cachirute também bom eu não quero falar mais sobre esse assunto voltando ao assunto podemos olhar direto para uma outra realidade porque será juntado como um rebanho em Israel para uma mitzvah perfeita aludindo então Terrelin 112 e 3 veja como esses textos já estão direcionando a um grande evento ouça ouça o que trouxe o salmista da vida melef a sua tzedakah perdurará eternamente e sem defeito assim como ordenou o rebanho o o o o o o além disso como o malhut é um domínio fundamentalmente de expressão as forças as forças negativas tem este poder expressivo aqui também isso ocorre pois com a característica básica isso está conectado no nível da consciência humana e na maneira de que esta consciência não retificada usa vestimentas do intelecto que é a fala e a ação e os poderes da alma que são relativos a sefirot para revelar-se o mal entretanto existe em toda materialidade misturada com o bem o mal ele está revestido de bem pois tudo que é físico pertence àquele panogá tudo que é físico representa aquele panogá que é todo o mal no mundo e a imaturidade das emoções estas almas entretanto não são retificadas elas então obstruem o desenvolvimento mental e espiritual da pessoa geral privilegiando de maneira estreita para o não cumprimento das mitos com o amadurecimento a pessoa ela começa expandir os seus horizontes emocionais e ela inclui as suas considerações mais ligadas à validade de seus desejos estabelecendo assim juízos de valores e o cumprimento das mitos e as suas carências isso ocorre na medida em que existe uma desunião e uma degeneração das emoções espirituais mais básicas e de amor e temor ao ribonoxiolã como por exemplo a raiva a raiva é uma degeneração mundana do atributo divino da severidade chamada de Gevura aonde assim como no Olan Ratorro elas não existem em harmonia por causa do nível pois também o homem é chamado de Olan Catan um ser microcosmo portanto representado de todo o universo macrocosmo este é o pessoal do homem um novo chevirate raqueline e estes chevirei queili são fragmentos ou fragmentados e esses fragmentados não são retificados não são retificadas suas emoções são da origem espiritual dos maus pensamentos que vem sendo dominados por emoções imaturas que impelem as pessoas a cometer pecados e impedem os cumprimentos das mitos votos e é dessa maneira que literalmente as pessoas afastam de Hashem e então a mancha começa a ser se tornar escura na alma isso é manifestado como um relacionamento defeituoso entre o intelecto e as emoções sem o cumprimento das mitos votos causando assim todo tipo de problema para a pessoa pois a sua entrega espiritual sendo então um sacrifício que deveria ser sem defeitos é um comprometido por estes aspectos ainda não retificados em sua mente o Yetzahara afasta o homem das mitos votos que é a força negativa que utiliza a consciência fragmentada para agir no processo decisório mental e também decisório moral do homem então ele reside por assim dizer na porta principal do livre arbítrio de escolha do cumprimento de mitos votos ou não é onde há a decisão moral e intelectual do homem sobre o cumprimento de mitos votos ou não e as consequências para o não cumprimento destas mitos votos portanto este homem reside por assim dizer na porta principal do livre arbítrio eu já falei que para um judeu um yerudim não há livre arbítrio não há escolha exceto que no meu campo de visão o livre arbítrio no meu campo de visão o livre arbítrio é apenas uma forma de entrada da citra da citra arca e de engrossamento das cascas daquele pó porque eu tenho direito de escolha de não cumprimento de torá Deus nos livre desse pensamento mas eu tenho a minha escolha eu não quero cumprir shabat eu não quero fazer tefilá eu não quero usar o tefilim eu não quero usar o kipá que são conceitos de pensamentos de observância aos mandamentos do santo kadote baruhu essas são as consequências que são atraídas a cada ser humano chamado de livre arbítrio é uma porta escancarada da yitzahara na realidade quem conhece a torá quem conhece os mandamentos do santo kadote baruhu não há livre arbítrio a shen não pode interferir no livre arbítrio do homem o homem tem o direito da sua escolha mas para quem conhece as leis não há livre arbítrio ou você cumpre ou a você é adicionado as consequências do não cumprimento das mitzvot se você não cumprir o que está escrito aqui estas são as maldições para você simples não há livre arbítrio ou você cumpre ou você está sujeito a todas as maldições escritas neste livro simples assim é fácil de entender uma pessoa com o mínimo entendimento sobre Torá consegue entender que não há livre arbítrio e as consequências e o domínio dos dez chifres da besta vista por Daniel bem adiante da Torá lá nos profetas Daniel traz a explicação dos dez chifres e o interessante que os dez chifres estão colocados no alto da cabeça sabemos que na cabalá a cabeça significa queter coroa e na coroa há os dez chifres já já estou encerrando sobre esse assunto o livre arbítrio ele ele tem o poder de injetar dúvidas que são afinal fragmentos da verdade e ele ajuda a pessoa a se profanar o livre arbítrio ajuda a pessoa a se profanar e se fragmentar e assim perder a união interna que estabelece uma coesão e a coerência com Santo Cadócio para o rua isso é pecar a pessoa precisa no entanto ao mesmo tempo suplicar e elucidar a grande compaixão divina assim como está escrito no Shema Shema Israel ouve Israel busque a compaixão do reino sagrado a sua sagrada Torá pois esta compaixão divina que sustenta e oferece a pessoa todas as oportunidades em vida para ela alterar os seus estados de consciência eventualmente chegando com a graça e a misericórdia de Hashem ao momento crucial dela iniciar e melhorar a sua tchuvá daí a importância vital da Tzedakah no momento crucial dela iniciar ou melhorar a sua tchuvá daí a importância vital da Tzedakah assim como está escrito Shema ouve Israel e busque a compaixão do rei sagrado com a sua sagrada Torá pois esta compaixão divina que sustenta e oferece a pessoa oportunidades em vida para ela alterar o seu estado de consciência eventualmente chegando com a graça e a misericórdia de Hashem ao momento crucial dela iniciar ou melhorar a sua tchuvá daí a importância vital da Tzedakah salva da morte como está escrito no Michelei 114 e ela expia o pecado de Varen Rabá 53 e previne infortunios como está escrito no Vaikra Rabá início no Peric 27 que especialmente com a Kavanah correta ela une o Vav com o Re da palavra Iod-Re assim adoça o estado de severidade e como o sinal de vida é somente contido no sinal da verdade e qual é a letra Vav a Parashah Vayer refere-se a Brit Milah o pacto sagrado da circuncisão quando ela une o Vav com o Re ela garante que sua expressão é liderada por emoções retificadas e verdadeiras e maduras as quais o Vav simboliza portanto não somente liderada pela letra Re sem o Vav unida a ela significa que o mundo natural não está retificado em Malhud e que desta maneira serviria como um veículo de expressão das forças do mal as letras dessa forma ela tem um significado de expressão das forças do mal que é que tanto prevalecem isso altera o estado de consciência da pessoa pois assim como no estudo de Torá com amor e temor ao sagrado abençoado seja ele a pessoa através da Tzedakah ela torna-se merecedora da revelação do Vav do Tetagrama pois esta letra é chamada de Ben filho de Yudkei ou seja de Bina da compreensão e ela assim amadurece e agora ela aprende que a realidade física como a realidade divina ela traz a Kabbalah quando Sara foi o seu grau de essência divina simbolizado pelo Vav que visitou assim como está escrito Yashem visitou Sara com o Vav isso está escrito no Bereshit 21 e 1 com uma tradução de acordo com o ênfase no Zohar no Passuk Zohar 1 e 11 7b para Shavayera a apreensão da realidade física com a divina era tão acentuada para Sara pois tinha a Xerriná a presença divina sempre próxima da sua moradia que ela alcançou de fato poderes de profecia assim como Daniel bom aqui está alguns pontos específicos dessa aula o significado da besta na profecia de Daniel com os dez chifres e o significado das sete maldições trazidas no Vaikra na Parashah Berroco Tai as consequências do não cumprimento das mitzvot ligadas ao significado dos dez chifres também como eu tinha falado existe várias visões de interpretação na Torá são setenta e dois caminhos entre milhares de interpretações na próxima aula com a ajuda dos céus estarei trazendo o significado dos dez chifres já adentramos as consequências do não cumprimento das mitzvot já adentramos sobre um grande evento que acontecerá quando todo o povo de Israel se voltar um grande evento após a estrela de Iacov aparecer no céu uma boa parte do povo de Israel voltará para Eretz o significado dos dez chifres vamos falar sobre eles na próxima aula e eu espero aqui o seu comentário sobre esse assunto estaremos falando sobre os dez chifres e o que eles têm a ver com tudo que está acontecendo hoje se você não fez a sua Tzedakah ajudando com um ou dois reais faça falamos aqui sobre esse assunto a Tzedakah ela livra da morte pode ser um real ou dois reais para o projeto essa é uma forma de retificação da tua aula sei que você vem aqui e assiste esses vídeos mas não tem coragem de ajudar o nosso projeto mesmo assim eu digo Gansu Letová tudo é para o bem que a Shen abençoe a cada um de vocês que vocês tenham uma ótima semana a todos da Beit Harizel a todos da Beit El vamos começar os estudos no grupo fechado privado sobre Torá e quero agradecer aqui a todos vocês que ficaram até aqui a todos aqui do nosso projeto Revelando o Oculto é sempre uma dádiva poder vir aqui e trazer esses conceitos de Torá lembre-se aonde há Kedushah também ali Atumah lembre-se dessa frase nunca esqueçam que aonde tem Kedushah Atumah se reveste também para não deixar que este homem ou essa mulher chegue ao entendimento e a compreensão do cumprimento das mitzvot que a Shen nos abençoe que a Shen vos dê uma ótima semana e Baru Racheno pela vida de cada um desejo uma ótima semana a todos Shalom lehetraud Ele vai ver o que ele vai ver. Ele vai ver coisas que ele vai ver. Ele vai ver o que Deus Deus vai ver em mãos. Como quem fez em Mitzray, fez nisso. E como Deus Deus vai fazer nisso. Ele vai fazer nisso e nisso. Deus Deus vai te dar para vocês um vida. Todos. Amém! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.